Aumentou nada? É só uma vida. Não dá pra saber. São só dois dias. É ir e voltar. É uma variação do que era com o muro. Esteve com o Simon? É. Como eu ia encontrar você? Pode fazer isso por mim. Você me estragou, Freire. Depois daquele tempo... Eu fiquei viciada. Cole-se. Eu estou aqui. É bom que seja você, Frank. É. Vamos ler o par. Claro, mas fique na posição. Frank, se alguém entrar aqui... Qual é? Só vamos dar uma olhada. Isso aqui é... Eu estou aqui. Obrigado.